Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek, desculpem o atraso de 10 minutos, hoje é dia 24 de janeiro de 2023, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, não esqueçam de acompanhar aqui a nossa live, mandem perguntas no nosso chat, a gente quer conversar com vocês, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, ela trabalha com um game que eu gosto muito, não imaginava que o cenário também estava se profissionalizando nele, a Graciela Alexandrido Gomes, mais conhecida na comunidade gamer como Gracie, cursou web design e já se aventurava na produção de conteúdo desde 2014, a sua primeira oportunidade profissional no mundo dos games veio em 2017, quando ela virou pro player de Raybon 6, paralelamente a carreira de atleta, a Gracie também começou a streamar nas lives que realizou como criador de conteúdo e foi assim que surgiu a chance de se tornar narradora, a partir de 2021 ela é uma das principais vozes, principais vozes, desculpem, que comentam Rocket League de forma profissional no Brasil, em 2022 ela entrou no top 5 de melhores casters, daqui pra frente as metas são só melhores para ela trazer o melhor de si mesma, diz aqui o perfil que a assessoria dela me enviou. Quero dar as boas-vindas aqui pra Gracie, tudo bem querida, como é que você tá? Seja bem-vinda aqui ao News Games da Rádio Geek, tudo bom? Muito boa noite Pedro, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e vamos lá né, porque eu gosto de falar de games, adoro falar principalmente do meu trabalho e tem muita coisa pra gente conversar. Começando com essa coisa bem peculiar, você trabalhava com web design, como é que foi essa trajetória um pouco de mudar de carreira pra efetivamente trabalhar profissionalmente com games, como é que foi um pouco dessa transição na sua vida, era o que você queria desde menor ou foi uma coisa que surgiu no meio do caminho? Eu sempre gostei muito dessa área um pouco mais visual né, sempre me envolvi muito com a tecnologia, eu sempre quis trabalhar com computador, então eu tinha que trabalhar com alguma coisa que envolver esse computador, então eu comecei a buscar um pouco mais de oportunidades, eu cheguei a cursar, mas eu não encontrei oportunidade de trabalho né, então no caso eu moro no leitoral, eu tinha que me mudar pra capital de São Paulo pra poder conseguir alguma coisa a mais e isso não rolou, então eu tive que buscar outras oportunidades, eu cheguei até a trabalhar com contabilidade e tudo mais, mas assim, o negócio pra mim tinha que ser na frente do computador, é PC, o negócio é PC, então assim, no final das contas deu certo né, mas tudo começou assim envolvendo essa parte mais de design, usando um pouco mais de Photoshop, criando sites, tentando mexer um pouco mais ali, então a parte de, como é que eu vou dizer, aquela área de, meu Deus, até esqueci a palavra, que mexe com os códigos né, não era muito comigo, eu gosto mesmo dessa parte do design né, de digital CSS? Isso, nossa, eu cheguei a estudar, mas eu larguei, eu saí correndo de lá, mas por enquanto assim, o que eu vivi eu ainda uso hoje né, que eu por exemplo, uso muito de Photoshop e tudo mais pra poder fazer minhas capas dos meus canais de YouTube, então eu ainda uso o que eu aprendi no passado. Muito bom, muito bem, e você começou profissionalmente nos games em 2017, na verdade entre 2014 e 2017 com Rainbow Six, como é que foi esse período que você foi, você foi ciberatleta mesmo nessa época? Sim, sim, eu comecei jogando no Playstation 4 e aí tudo bem, eu conheci o jogo né, e aí eu fiquei sabendo que tinha o competitivo feminino, as meninas né, começaram a bolar esse competitivo, estavam formando equipes somente feminino e eu falei, nossa, eu preciso arrumar um computador pra poder entrar e me envolver um pouco mais nisso, e o cenário foi crescendo até que a gente foi fazendo lines, uma line aqui, uma line lá, eu consegui chegar até jogar na INTZ na época, a gente jogou circuitos femininos, tudo pela Ubisoft mesmo, ainda hoje tem, inclusive as meninas jogam, continuam jogando, eu dediquei bastante tempo a isso, assim, era das oito horas da noite até meia noite, uma hora da manhã treinando, bolando tática, fazendo assim, tudo direitinho, porque Rainbow Six é um jogo muito tático né, você precisa formar uma jogada ali pra você tentar alterar a jogada da equipe adversária, então eu tava ali sempre trabalhando com as meninas pra gente fazer melhor, e eu acabei, assim, acho que ser pro player demanda muito psicológico, muita dedicação também, e o tempo que eu tive foi muito bom, mas eu vi que eu precisava mudar um pouquinho mais ali e tentar arriscar outras coisas na vida. E aí, veio 2017, você aprofundou, na verdade, essa profissionalização, e aí eu ia te perguntar, nesse caso, é uma coisa que a gente tem perguntado pra todos os convidados aqui, apesar do desastre humanitário, a pandemia, de uma certa forma, acelerou a sua carreira, né? Sim, exatamente, se você parar pra ver aí as datas, eu comecei a fazer lives, eu gostava de jogar, eu comecei, né, fazendo lives de Rainbow Six, e do nada as meninas falaram ah, vamos abrir live, vou abrir live, eu falei, vou abrir uma também, né, eu nunca gostei de aparecer, eu sempre fui muito tímida, tanto é que quem me conhece, assim, há um tempo atrás, me vê hoje aqui falando, conseguindo me mostrar, assim, falar, né, e me expressar bem, as pessoas se surpreendem, né, mas eu evoluí bastante em tudo isso, então isso acontece com muitos jogadores, inclusive hoje, e às vezes não quer dar a cara, né, a tapa ali, pra poder mostrar, e aparecer, e ter que falar, e às vezes quando fala gagueja um pouco, mas tudo é um pouco mais de treino, né, porém, foi muito, tudo muito rápido, assim, dá pra dizer dessa forma, a pandemia veio, deu aquela pane em tudo, a gente paralisou meio que um pouco a vida, e eu aproveitei isso pra poder, né, dar uma, um start em outra coisa, e foi nisso que eu iniciei, comecei fazendo essas lives, e aí eu fui encontrando outros músicos, né, buscava fazer outros jogos, e aí, do nada, eu fui parar no mundo do tal do Rocket League. Como é que foi esse contato com o Rocket League? Rocket League é um jogo que eu gosto bastante, ele tem esse aspecto bem, bem futebol, né, e ele resgata também uma coisa de muito lá atrás, eu lembro, é, esses jogos de você destruir carro, eu lembro de Twisted Metal, lá no Playstation 1, um negócio assim, é, não sei se você chegou a jogar, é, mas como é que foi um pouco se envolver nisso, e que legal que você tá profissionalizando um jogo que não é tão mainstream, né, pelo menos do ponto de vista dos esportes, como é que você trilhou esse caminho? Olha, eu cheguei a ver algumas lives na época do profissional, né, no caso lá da América do Norte, aí eu me deparei ali assistindo, e eu gosto muito de futebol, então assim, essa coisa de futebol, e do nada eu vi ali o futebol de carros, eu lembro quando o Rocket League foi lançado, mas eu tive interesse, mas na época eu acabei não tendo interesse de gastar o dinheiro ali em cima do jogo, na época, né, aí eu falei, ah, não vou, sabe? E aí, durante fazendo lives, o jogo ficou de graça na Epic Games, falei, nossa, que oportunidade, a Epic Games veio e deu aquela boa, né, que eu adoro os jogos de graça que vem e a gente gosta, e aí eu baixei e comecei a fazer as lives, e o Rocket League veio de surpresa mesmo, eu não esperava que fosse ser algo tão importante na minha vida, eu comecei a jogar, comecei a aprender também que não é um jogo fácil, muita gente desiste, inclusive, desse jogo, facilmente, porque precisa, demanda muito tempo, né, pra você evoluir, e assim, eu vejo que é um jogo que tá crescendo aqui na América do Sul, porque lá fora ele é muito grande, então eu conheci ele assistindo lives dos streamers lá de fora, e aí, aqui ainda não tinha transmissão oficial brasileira com português, e aí comecei jogando a comunidade do nada, né, todo mundo em pandemia, tava todo mundo na Twitch, todo mundo no Facebook, todo mundo em todos os canais, né, e daquela forma, bombou, eu falei, meu Deus, esse jogo tem tudo a ver comigo, adoro futebol, carros, né, aquela velocidade e tudo mais, o negócio é muito insano, muito insano, eu preciso verificar o que que, o que que tem a mais nesse jogo, aí eu comecei a dar uma pesquisada a mais, conhecer um pouco mais, e aí, do nada, tem um amigo meu que é, colega de transmissão, a Cara Gé, ele parou na minha live e falou, Graça, você já narrou? Falei, não, nunca narrei, você tem uma voz boa pra fazer narração, aí eu falei, nossa, interessante, ele, pô, me manda, quer tentar? Eu falei, vou tentar, aí fiz umas, umas narrações aí, né, amadoras, e a gente tá chegando lá, eu sei que você vai chegar lá nas conversas, não vou dar spoiler. Vamos voltar um pouquinho, que esse aí é o final da sua trajetória, você hoje, você falou que queria trabalhar com tecnologia, queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse inovação, e aí você passou pelo Web Design, passou pelo Rainbow Six Siege, passou por outros jogos e encontrou o Rocket League gratuito pela Epic Games. O que que a Pequena Graça gostava na infância, o que que acabou te formando um pouco como jogadora? Nossa, eu, pergunta difícil na hora de responder assim de cara, né, que eu sou muito de memória, mas, cara, joguei muito Play 1, eu sou muito tipo Playstation 1, eu não sei se você já ouviu falar do Turbo Game, sim, claro, é um clássico. Foi o meu primeiro videogame de cartucho ali, né, sempre joguei muito Mario, era sempre viciado em Mario, até hoje, né, quando sai um Mario assim, eu tô ali já, né, o Odyssey é um dos meus favoritos hoje, e sempre joguei, né, esses tipos de jogos, posso dizer que Crash fez muito parte da minha infância, na época do Play 1, joguei muito futebol ali, época de Copa do Mundo, 2002, eu pegava o CD ali que era o... FIFA Pass. Ah, hoje eu tô jogando só FIFA, faz tempo que, né, não tô jogando mais. É, o IfoTBall não pegou, eu abri o IfoTBall esses dias pra jogar só com os times brasileiros, mas é truncado, né? É, então, não sei se você sabe, né, mas tem uns patch aí que coloca, né, os brasileiros no FIFA, então... No FIFA, sim. É, então acabo tendo essa oportunidade aí, né, que a galera ajuda a gente também, então dá pra jogar com as equipes brasileiras, mas a gente espera um dia ainda chegar, né, porque a Libertadores já tá no FIFA, então tá faltando pouco pra oficializar ali todos os times, mas vai ser difícil, porque os contratos estão todos lá no PES, né, a gente sabe que é difícil, mas outros jogos que eu joguei... Olha, eu joguei muito jogo, meu, agora pra me lembrar, eu sou muito ruim de memória. Ah, um jogo interessante que eu jogava, esses jogos de esportes, Tony Hawk's, BMX, gostava muito do BMX, mas Tony Hawk's era um dos meus favoritos também, então, nossa, sou muito da raiz ali, ó, cara, adoro esses jogos. Tem dois comentários aqui bacanas, só o Fagner Gomes tá falando aqui, olá, eu vim pela graça, um abração pra você, obrigado por você tá acompanhando aqui a live com a gente. E o meu sócio, Carl, tá acompanhando lá pelo Drops de Jogos, ele pergunta aqui, você sente que o cenário está mais inclusivo pras mulheres na narração, no seu trabalho especificamente, como é que você vê essa situação? Olha, tá melhorando, tá melhorando, tanto é que no meu caso, hoje no Rocket League, eu cheguei e não tinha nenhuma narradora, nenhuma comentarista, nenhuma analista feminino, e o jogo foi lançado em 2015, eu cheguei em 2021 no game, né, no caso nas transmissões, e cadê? Não tava rolando, então fui a primeira ali, e eu vi que isso, né, teve alguma mudança nas transmissões. Hoje a Ana XD tá com a gente também, né, que é lá no caso é o host, mas ali nas narrações, não tinha, né, eu cheguei, achei estranho, ainda espero, quem sabe, oportunidade de aparecer mais alguém pra fazer, né, um trio ali com o Mikana XD, tem mais oportunidade também de abrir, né, esse leque aí, porque eu vejo que por mais mulheres terem oportunidades, né, de estarem nesses jogos, tanto é que o Rocket League é mais um jogo, né, que dá pra se dizer que é bastante masculino, por ser futebol, por ser carros, às vezes, né, rola aquela coisa da galera achar que a mulher não vai entender do assunto, mas a gente estuda, a gente manja. Vocês manjam pra caramba, na verdade, muito mais até do que muito homem. E uma coisa que eu ia te perguntar, você falou que streamou também, aí tem uma parte um pouco de produção de conteúdo, de você interagir com a galera, me conta um pouco, duas coisas, como é que funciona um pouco a tua rotina, que hora você acorda, como é que você se organiza pra você trabalhar da melhor forma, e como é que é a sua interação com a comunidade, como é que você conversa com eles, você ouviu muitas queixas durante a pandemia, você se comunicou com o pessoal, teve alguma história que te marcou, que foi dita no chat? Olha, eu, você foi falando, eu fui passando um filme aqui na minha cabeça, né, tanta coisa. Eu tenho mania de fazer pergunta que é igual palestra, eu peço desculpas. Tá tranquila, eu vou buscando aqui, ó. Mas, assim, da galera que eu tenho um tempo que eu não tô fazendo mais live, né, que eu tô me dedicando mais à criação de conteúdo, tô fazendo mais vídeos pro YouTube, e deu uma parada esses tempos com os conteúdos no meu Instagram, mas eu tô voltando à tona. De manhã, acordo ali, né, por volta das oito, nove horas, aí eu vou partir o academia, uma atividade que eu inseri total na minha rotina, então tô buscando sempre estar fazendo exercícios pra melhorar, ainda mais eu que trabalho, assim, o tempo inteiro na frente aqui do computador. Esse é o meu ambiente de trabalho, eu fico nesse quarto aqui praticamente de 24 horas, acho que 20 horas, 19, vai, olha lá, né, talvez às 24. Então, acordar, fazer ali os vídeos. Pro canal do YouTube, no caso, eu tô ali mais naquela situação de estar buscando os jogos de futebol que passam na TV, então eu faço os reactss, e no dia que tem jogo eu me preparo pro jogo, no dia que não tem jogo eu busco ver outras coisas que eu posso estar comentando, que eu posso estar fazendo. Tem outro canal também que eu reajo às músicas de anime, então tô de olho ali no que a galera tá lançando pra fazer, mas é um outro canal também que eu tô buscando mudar um pouco mais o conteúdo dele. A galera que, da época de live, que falava comigo, eu, hoje, né, já sem fazer live, eu tenho contato com alguns ainda, o pessoal ainda fala pra mim, Graça, volta a fazer live, quando é que tem live, né, a gente ainda tem aqueles canais, né, no Discord, pra falar ali, matar um pouco a saudade, eu falo, olha, um dia eu vou fazer uma livezinha ali de matar a saudade, vou, né, tenho muita vontade, mas não quero fazer de qualquer jeito, sabe, eu quero voltar, mas a galera, assim, principalmente na época da pandemia, sempre comentava muito que ele se sentiu muito bem, tava fazendo bem no dia a dia, e fazer as pessoas sorrir pra mim era o que significava, sempre significou, ainda hoje, né, pra mim, é uma pessoa de ser que eu tô tendo sentido na vida da outra pessoa ali, é tudo. A gente que cria conteúdo, a gente sabe o quanto é importante, né, tá preenchendo qualquer vazio ali na vida de alguém, e tá conseguindo fazer nosso entretenimento ali, ser útil pra alguém, então, pra mim, isso é sensacional, e é uma das coisas que eu mais sinto falta, né, de tá fazendo live, acho que essa interação ao vivo é incrível, é apaixonante. Teve uma coisa que me chamou atenção, que você falou agora há pouco, né, e é um grande desafio, você acendeu no período da pandemia, mas você falou, nas 24 horas eu fico, sei lá, 20 trabalhando, é um negócio que é complicado, às vezes, pra você parar, é complicado. Como é que você faz isso pra você ter vida, de repente, não sei se você tá namorando, ou se você, enfim, tem a sua vida pessoal, como é que você faz pra separar um pouco esse profissional, que às vezes tem que procurar conteúdo, tem que gerar audiência, tem aquela pressão por métricas, pelo job, às vezes, que você tem que cumprir, como é que você faz pra fazer um pouco dessa separação, pra não trabalhar às 24 horas no seu escritório? Exato. Eu tento, tem dias que eu fico muito, a cabeça pesa, aí não tem jeito, no caso eu sou casada, eu chamo meu marido, eu falo, vamos dar uma volta, vamos sair, eu preciso sair, porque no caso, o meu quarto aqui é onde eu também durmo, então, literalmente, é, aí fica ainda mais, né, e por exemplo, em semana de RLCS, que é o torneio profissional que a gente faz as transmissões do Rocket League, teve dias já de, assim, eu ter que sair, terminei a transmissão, eu saio pra poder esfriar a cabeça e relaxar um pouco, é, é bem tranquilo, sabe, então a gente se conversa bastante, quando tá pegando mesmo ali, a gente muda um pouco a rotina, tenta relaxar, assistir um pouco de série, é uma coisa que a gente sempre tá fazendo, né, ainda mais agora que saiu The Last of Us, né, aí a gente já fica um pouco mais animado em, né, dormir um pouco mais tarde, né, ficar um pouco mais ali pra poder acompanhar outras coisas, então, é, uma das coisas que eu faço bastante é tá sempre assistindo série, né, tá acompanhando outras coisas do mundo, mas não tem como, é futebol, games, e essas são as coisas que não dá pra tirar da vida, então, no momento que eu vejo que eu tô explodindo, eu dou uma respirada e a gente aqui em casa conversa e tenta espairar um pouco e viver um pouco o outro lado do mundo também. Tá gostando da série do The Last of Us? Nossa, demais, demais, é, dois episódios que parece que, sei lá, tá preenchendo tudo, tudo, os caras são incríveis, eu tô besta demais pra mim, assim, a minha opinião, eu joguei The Last of Us no Playstation 3, a primeira vez que eu joguei eu nunca me esqueci, foi o melhor jogo da minha vida, né, minha esposa até fala, joga Red Dead Redemption, tá bom, eu vou jogar um dia, quem sabe, mas The Last, pra mim, é um jogo incrível e eles terem feito essa série, assim, tá seguindo cada ponto, tá conseguindo fechar a lacuna ali, tá perfeito, só a morte da, não, deixa, eu não sei se, né, vai dar um spoiler. É, pra mim não é spoiler, mas o duro é o público aqui, o Fagner Gomes tá perguntando, você zerou os The Last of Us, amou a série, amou a série, e zerou também. Exatamente. E ele tá perguntando aqui, já que a Grace gosta de futebol, o que que ela leva do futebol de campo pro Rocket League? Olha, a forma de comentar, de analisar as jogadas, pra mim, eu penso muito igual, muito igual, apesar de ser três jogadores de cada lado, e no futebol ser diferente, é jogada em equipe, são jogadas triangular, é tudo trabalhado, né, tem que dar o passo, tem que receber, apesar de ser jogadas mecânicas, de ter um diferencial de ter os carros ali, não ser jogadores com duas pernas, né, uma direita e uma esquerda, pra poder trabalhar e poder fazer dribles, no caso, com o próprio corpo, e isso, por eu gostar de futebol, eu vejo que eu consigo me desenvolver até melhor, eu me sinto muito bem falando de Rocket League por conta dessa minha ligação com futebol, futebol pra mim, gostei sempre, desde criança, sempre assisti com meu pai junto, hoje eu assisto, então assim, meu marido tá em casa, eu vejo futebol tranquilamente, sozinha, e tô ali entendendo, tô ali brigando também com os jogadores quando não tão fazendo certo, mas tem ligação e não tem como, né. Você sofreu na Copa do Mundo do Catar? Nossa, demais, viu? É, sofri um pouquinho, mas fiquei um pouco brava também, né, porque é complicado, né, faltando poucos minutos, o time dá um vacilo desse, mas... No pênalti. A próxima, quem sabe, né, é, então, quem sabe no próximo, vamos esperar mais quatro anos. Quem sabe na próxima. Deixa eu te fazer uma pergunta, é um assunto um pouco político, mas não tanto, eu só vou entrar na superfície dele, mas eu queria que você comentasse mesmo. A gente teve declarações de personalidades públicas dizendo que esportes não são esporte, qual que é a tua opinião sobre isso? Nossa, eu acho esse um assunto muito complexo, eu tava até conversando, eu conversei isso em casa, eu vi isso, deu aquele auê, mas eu acho que só quem é dos esportes entende, quem não é, quem não vive, não pode opinar, entende? Então, assim, é complicado você ver uma pessoa de fora que não vive os esportes pra poder falar... É, uma pessoa dos esportes, né, falar isso aqui. Exato, também tem essa, mas é complicado, porque só enxerga um lado, né, esportes e esportes é totalmente diferente, mas ao mesmo tempo é igual, porque os dois demandam uma mentalidade, o desempenho, também aquela coisa de você dar muito de si, treino, é tudo igual, de certo modo, mas, por outro lado, é um pouco diferente porque envolve computadores e as pessoas de fora acabam não entendendo que a mente é utilizada também ali, o corpo também é utilizado, mesmo você estando de frente pra máquina, pro computador. E eu vejo que, pra mim, deveria ser melhor analisado, né, melhor visto pra poder ser dito, né, porque, olha, falar besteira por aí, tá, tem muita besteira, né, sendo dita aí fora, é preciso ser muito visto e a gente, por isso que eu digo, né, é preciso ser muito cuidadoso ao escolher quem vai nos representar, a gente fica, às vezes, em duas posições totalmente complicadas e a gente tem que tentar escolher a melhor opção ali mesmo, que não seja a melhor do mundo, né, a gente fala assim, pelo menos essa aqui, acho que sempre vai ter um lado pior, né, então, a gente tenta amenizar a situação. Exatamente. Muito boa essa conversa aqui, a gente tá falando de esportes, estamos falando de Rocket League, o Fagner Gomes tava lembrando aqui, a mente cansa mais do que o corpo. Tem uma coisa também, é claro que é esporte, mas ninguém disse aqui que esportes é esporte como jogar futebol, como jogar basquete, é simplesmente uma outra modalidade, mas eu acho que deveria ter tantos direitos quanto essa modalidade de fato. Ele mandou aqui também, eu amo cenário de esportes, conheci o Rocket League pela graça, olha aí o Fagner jogando a real. Uma coisa que eu ia te perguntar, Gracie, no Brasil, infelizmente, ainda tá mais profissionalizado mais o Raven Six Siege, que você fez parte como atleta, o League of Legends e o Counter Strike. Como é que você vê os jogos, incluindo o próprio Rocket League, que estão tentando se profissionalizar? E outro exemplo que eu lembro agora de cabeça é o próprio cenário de Overwatch. Como é que você vê esses cenários que ainda carecem um pouco de maior investimento? Então, é complicado porque eu vejo que esses cenários, essas outras modalidades que estão crescendo como o Rocket League, precisam de investimento de organizações. As organizações é o que traz público. E eles chegando no Rocket League, em outras modalidades que precisam desse público, por exemplo, se tá assistindo um CS, você vê ali, ah, vai ter jogo da Fúria e MIBR. Nossa, lá o Gaules vai ter quase um milhão de pessoas assistindo ele pra poder ver esse jogo. Agora, lá no Rocket League, se tá tendo Fúria, a gente também percebe que tá tendo um a mais, né? Brota mais gente ali, do nada começa a aumentar o nível da live. Então, eu vejo que se a gente tiver muito mais organizações pra poder dar esse investimento a mais e apostar nessas modalidades, tanto é que o Rocket League é um dos games que mais se rende, né? Mais que tem dinheiro. Hoje, as premiações são grandiosas. A equipe da Fúria foi, de todas as premiações que a equipe da Fúria teve em diversas modalidades, o Rocket League foi a que mais premiou. Eles receberam uma premiação, que no caso não foi oficial da RLCS, da Psyonix, meio milhão. Meio milhão. Então, assim, de dólares, no caso, tá? De dólares. Não é 500 mil, não, gente? Não, de dólares. Então, assim, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu vejo que eles não estão investindo, não é por conta só do dinheiro. Eles realmente não estão acreditando que o Rocket é o jogo certo pra investir. Por exemplo, o Valorant tá aí, tá crescendo cada vez mais. quem é a dona? É a Riot. Então, tem essa coisa da aposta também na produtora, a produtora, que tá tentando sempre melhorar cada vez mais as suas transmissões. Então, o Rocket League é um pouco desacreditado pela galera. E ele tá crescendo, assim, de uma forma muito grande, eu vejo. Por que aquele desacreditado? Você tem uma hipótese? Então, eu vejo que, por exemplo, eles abrem, provavelmente vai abrir as lives. O pessoal tá fazendo live, você vê o número de pessoas que estão assistindo. Tecnicamente, você vê ali abaixo. De um streamer que tem um canal com 300, 400 mil seguidores, fazendo live, no caso em outra plataforma, ele tá pegando ali seus 200, 500. Então, isso pra um cara que tem quase um milhão, quase 500 mil, é pouco, certo? Então, na época, por exemplo, na época da pandemia, deu um up, né? Eu, por exemplo, tava pegando ali meus 150, né? E eu no iniciante ali de live, tava, né, iniciando, mas eu tava também me dedicando, porque era 8, 10 horas de live por dia. Então, né? Eu fiz por onde isso acontecer. Mas o Rocket League acaba tendo isso. Então, eu acredito que eles estudam. As organizações não chegam somente num jogo e apostam. Ah, isso aqui vai dar certo. Vai lá em Valorante, olhar quantas pessoas estão assistindo live de Valorante. Então, isso tudo é visto. E o Rocket League, a comunidade precisa investir em si mesma, né? Eu vejo que todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que dar as mãos pra poder fazer isso crescer. Enquanto isso também não acontecer, né? Todo mundo meio que caminhar junto, as coisas não andam, sabe? Vai acontecendo de forma devagar. Apesar de que nesse último ano, depois das transmissões brasileiras, eu comecei a ver uma crescente maior. A comunidade tem participado mais, tem aparecido mais e a galera tá falando mais de Rocket League agora. Uma coisa que eu entendo o lado das organizações, você foi muito didática, tá? Explicando essa questão de quantas pessoas pegam por live. É uma métrica mesmo que a gente tem que batalhar pra ir crescendo. Mas uma coisa assim, você como streamer mesmo e produtora de conteúdo, você sabe os dilemas que a gente tem, né? Tem semana que você tá mal, tem semana que você tá voando. Às vezes por um fator que não depende muito necessariamente da comunidade que você forma. Você tem, às vezes, sorte de pegar um gancho, um assunto que realmente vai render ali uma live com comentários do público. Mas você não vê de uma certa forma também uma certa... Eu vou exagerar aqui na expressão, mas uma ditadura da audiência assim, que você tem que seguir aquele caminho, você tem que enfrentar pressões. E não tô nem culpando necessariamente as empresas dos jogos, porque elas são obrigadas a seguir a mesma lógica, porque elas têm que entregar resultado no final das contas. Você sente um pouco de frustração nesse aspecto da produção de conteúdo e do trabalho também como comentarista? Você fala meio que a comparação... A pressão pra gerar audiência e esse cotidiano mesmo. É, então, rola um pouco, sim. Eu acredito que é complicado, né? De conseguir... rolar um equilíbrio entre esses dois lados, né? É difícil. Por exemplo, eu como caster ou qualquer outro caster for abrir uma live, meu, às vezes tá... Vai lá, 20 pessoas. A não ser que você esteja literalmente falando do Rocket League e crie um programa que fale ali, por exemplo, das notícias, do... Por exemplo, esses programas de futebol, né? Que usam pra poder falar as transferências, o que que aconteceu, das novidades. Aí a comunidade se movimenta um pouco, aí chega ali nos seus 80 viewers. Porém, é algo que eu chamo muita atenção. Lá fora, outros casteres, uma comparação, né? Que eu vejo que também lá fora é outro mundo, né? Lá eles pegam 50, 80 mil de viewers na transmissão oficial deles. A gente tá crescendo, a gente tá formando a nossa comunidade. Mas é uma comparação. Os casteres lá tá pegando, vai, pelo menos seus 500, 200 e pouco. Uma transmissão que, por exemplo, a Fúria tá lá na América do Norte agora. E o streamer deles é o pessoal lá de fora. Mas a Fúria é a equipe brasileira. Eles tão com o comentarista deles lá, que é um dos comentaristas oficial lá da transmissão. Pega 3, 4 mil fácil. Fácil, fácil. Então, é algo que a gente fica pensando e calculando muita coisa. O que é necessário ser feito? O que precisa fazer? Bolando ideias, né? O que eu faço pra poder mudar isso, né? Tirar um pouco. Parece que a gente tá num padrão. A gente não sai disso. Tá todo mundo seguindo a mesma linha. E fica difícil de crescer. Fica difícil de fazer a comunidade movimentar. E todo mundo sai dessa bola. Parece que tá todo mundo preso ali, né? Exatamente. Muito bom conversar com a Grácia aqui, gente. Obrigado ao Fagner Gomes, a Sabrina, o Cal Tóquio, que acompanharam aqui a nossa live. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Olha, vou só dizer pra galera jogar um Rocket League. Joguem, joguem, joguem. Eu adoro jogar com meus sobrinhos. É muito gostoso. É bom demais. E outra dica, não desistam. Porque eu vejo que muita gente chega nova, acaba desistindo pela dificuldade que tem no jogo, que ele é muito mecânico. Mas se você dedicar ali umas horinhas, um diazinho ou outro, com certeza você vai se apaixonar pelo game. E assim, pra mim é um dos esportes mais emocionantes que tem. Gols saem de formas inexplicáveis. São jogadores habilidosos. E eu vejo que é um jogo que merece mais reconhecimento, principalmente aqui na América do Sul. Porque aquela coisa, a gente vê brilhando lá fora, a gente quer ver esse brilho aqui também no Brasil. Muito bom, muito bem. Graça, queria agradecer a sua presença. Bom descanso. Descansa, menina, você precisa. 20 horas não é saudável, farinha. Vai dormir, vai curtir, vejam séries. E muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Vou ficar mais um pouquinho aqui na live, mas queria agradecer muito a sua presença, Graça. Beijo. Obrigada, Pedro. Beijo, tchau. Tivemos a presença da Graça aqui com a gente. Pessoal, vamos ficar aqui mais um pouquinho pra ler as principais notícias. Muito obrigado a todo mundo aqui que está presente conosco. Lembrando, nós temos o crowdfunding mensal no padrim.com.br barra drops de jogos, que vocês podem ajudar a sustentar as nossas lives. Tem o News Games hoje, terça, às nove e meia da noite, e tem o Drops Debate, às quatro de segunda. E nós temos também mais dois programas, na verdade, gente. O Drops de jogos em parceria com a Folha Democrata, às nove da noite, na sexta, e às dez da manhã, na sexta, no canal do Bem Vindo Siqueira. Então a gente faz essa programação super bacana que vocês podem acompanhar por aqui. O Pix também serve pra vocês financiarem o meu trabalho. A nossa querida Monique Alves, que inclusive vai passar por um procedimento lá pro tratamento dela do câncer de mama, inclusive vamos ter novidades, ela inaugurou um canal, ela tem o Resident Evil Database, que é o maior canal de conteúdo do Resident Evil. Ela criou, com a Alice Monstrinho, que é uma baita ilustradora, ela criou o The Last of Us Database. E elas fizeram aqui um apanhado aqui do segundo capítulo. Eu vou mostrar aqui um trecho super legal, porque a live delas realmente ficou muito boa. E aí depois a gente vai ler aí as nossas notícias de hoje. Deixa eu deixar a tela cheia e vamos ver juntos aqui essa live. O fungo realmente morre com o tempo, né? Tanto é que eles estavam evitando o sol lá, aqueles aglomerados lá, a Cacolândia do Codicet. Eles estavam evitando o sol. Então, quer dizer o quê? Se eles ficam muito tempo sem comer ou sem água e tal, o fungo seca e morre. E o Joe, quando tá conversando com a Ellie um pouco antes, naquela cena que estão só os dois, ele até menciona que às vezes os infectados duram poucos meses, um mês, dois. E assim como a gente já suspeitava no jogo. E que aí, gente, vai ser propaganda aqui, porque a gente escreveu tão bonitinho no nosso documentário, a gente mencionou isso. Precisa de comida, né? Sim, todo ser vivo precisa de nutrientes, né? Exato. Então, é legal que eles usaram esse lance de tipo, ah, ele viu que isso aqui tá seco pelo lado de fora. Ele sabe que o fungo tá morto. Porque antes era um lugar que era impossível de ir, porque é um lugar fechado e tava tudo completamente tomado. Aí ele vê, não, na real, tá seco. Esse fungo não representa ameaça. Então, quando eles pisam o micélio, que seria o que passaria lá a informação pros outros infectados, não tá mais lá porque ele tá seco, porque ele tá morto. Então, eles podem ir com calma. E, enfim, foi uma vírgula grande. Obrigado, Alexandre e Felipe, que estão assistindo a live também. Achei legal pra caralho essa informação nova que eles mandaram pra gente na série. Esse jeito de explicar como que eles vão saber se o fungo tá passável ou não, sem que centenas aí de outros infectados apareçam repentinamente de outros lugares, porque o fungo se comunica. E lembrando, né, gente, o Joel e a Tess, eles saíam bastante ali da zona de quarentena e são 20 anos, né. Então, assim, eles têm experiência com isso. E eles até estranham quando tem uma pessoa morta lá dentro, assim, morta recente, sabe? E aí aqui a gente vê, né, eles chegando aqui, né. E aí a gente tem o primeiro... Eles falaram, morreu agora, agorinha. É, agorinha, agorinha. Acabou de morrer. Podia, né, mas enfim. Olha essa. Cara, mano, mano, eu tava pirando no sofá, assim, eu tava pirando. Minha cunhada morrendo de medo. Ela falou, acho que eu vou lá pegar uma água, porque eu não sei, eu tenho medo desses bichos. Falei, ah, fica tranquilo, você vem, tem que enfrentar. Pronto, isso eu vou mostrar um negócio pra vocês. Né? Ela não precisa nem enfrentar. Falei pra ela, pior se você tivesse que enfrentar, né, cara. Então, é isso. E a Evelyn falou, que entregou foi o suspiro da Ellie. Pô, com certeza, também, né. E lembrando que eles usam a ecolocalização, né, gente, igual os morcegos, né. Eles fazem esses estalos pra encontrar... Ai, Jesus. Trouxe um amiguinho aqui pra fazer companhia pra gente. Tuto pó, senhor estalador. Cabeça de cogumelo. Ou pipoca, né. Eu já ouvi de a galera falando que parece uma pipoca. É, parece uma pipoca também, é verdade. Enfim, aí temos um amigo a mais aqui, pessoa nova aqui na live. Se vocês nunca viram a Alice fazendo cosplay de estalador, vai lá no nosso Instagram. LescavansDB já segue lá e deixa um coraçãozinho pras fotos do cosplay. E sim, é a Alice como estaladora. Né? Então, é isso. E aí, cara, teve um momento... Cadê? Não sei se você chegou a tirar foto disso. O Joel, agachado, junto com a Ellie. Mas agachado, querendo o jogo mesmo, ele andando agachado. Falei, então... Virando, né? Agachado, vai agachado. Aí eu tive que explicar pra minha apoiada, ela tá normal, todo mundo agacha. Falei, não, mas é porque no jogo você tem que ir agachadinho atrás do bicho, porque você também, se você for na frente, como ele tá usando a eco-localização, se você estiver na frente dele, ele sabe que você tá ali. Então, você tem que ir agachadinho, tem que ir pelas costas e, craque, dá uma... dá uma facada. cara, igual. Eu tava, assim, em choque. E, meu, esses atores que fizeram os instaladores, certamente eles fizeram tipo um laboratório mesmo, assim, pra agir igual ao instalador. Porque tava igualzinho do jogo. Eu tava chocada, cara. Fiquei choquita. Eu gostei muito dessa cena aí. Aliás, né, essa é uma parada. No jogo, a gente só entende o quão... o quão ameaçador é o instalador, porque a gente jogando entende que não pode cair na porrada com o bicho e quem vai jogar a primeira vez geralmente morre umas tantas vezes até entender, né, como que é a estratégia. É... Aí eu fiquei pensando, pô, como que eles vão botar e explicar aí a ameaça real que é o instalador e por que que eles estão tudo cagados quando eles viram que, nossa, estraçalhou alguém e vão ficar em silêncio. E aí essa cena, a tensão dessa cena inteira e ele precisando trocar a bala, a munição do revólver dele, segurando a lanterna e bota, não sei o quê. Cara, tudo ficou excelente e a hora que o... que o salador vem até a cara dele quase ali e mexendo, eu achei... Putz, eu achei foda. Achei foda pra caralho. Sensacional. E ele fala, né, no começo, quando eles encontram aquele corpo, né, é... Nossa, mas o infectado não faz isso. Primeiro, né, o infectado normal não faz isso. E quando eles estão andando ali, naquela hora que ela fala que a L tem... tem culhão pra caramba, né, e tudo, ela fala da lenda, né, diz que tem uns caras que eles são cegos, tem uns bichos que são cegos e tem uns que, sei lá, faz anos e anos que estão... que estão infectados aí e que fica atacando bomba, né, de... de... de fungo. Ela fala do bloter já, do baiacu, sem nem saber. Exatamente. É, o Lucas falou, com eles não tem segunda chance. Eu tava pensando exatamente isso também enquanto eu tava assistindo. Cara, é isso, a gente se lasca pra caramba, né, durante o jogo. A gente tem essa chance de morrer quantas vezes for até a gente aprender a combater esse inimigo, mas eles não têm, né, então ele não tem como ele aprender a dar o stealth, vai ser no tiro mesmo, amigo. Sabe que teve uma hora, deixa eu ver se tem a cena aqui, aquela hora... Ah, aqui, a hora que ele tá defendendo, que ele tá se defendendo do instalador, que o instalador tá em cima dele, eu achei que a L ia com a faca. Porque como ela ficou brincando com a faca aquela hora, eu achei que ela ia com a faca, eles perderam a oportunidade, na minha opinião. Muito boa a análise do Last of Us Database, de fato, essa cena tá muito parecida com o próprio jogo, é muito legal aí a análise da própria Monique e da Alice, meio que comprovando também impressões que eu tive. E eu escrevi um pouco as impressões que eu tive com o próprio episódio, e eu vou contar aqui pra vocês, eu vou dar uma lida. Fiz um texto curtinho aqui, mas foi um texto de impressões muito legal, e tô muito feliz aí que as meninas fizeram um excelente trabalho. Deixa eu só mudar aqui uma coisa aqui, só, e a gente vai seguir aqui no meu texto, que é bastante importante. Vamos ler aqui o textinho. O segundo capítulo da série The Last of Us, Infected, segue a fórmula bem-sucedida do primeiro episódio, mudando o que deve ser mudado dos games e mantendo uma fidelidade impressionante com a obra de Neil Druckmann nos videogames. Ele começa na Indonésia para explicar a infecção pelo fungo antes da formação dos instaladores, mostra que a solução é bomba. O restante é uma despedida para a personagem Tess com a mesma dramaticidade do jogo. Ela, Ellie e Joel encontram pela primeira vez os instaladores e o protagonista explica que eles são surdos e ouvem tudo como um sonar. A alimentação de Ellie através de um pão com frango que pode ser contaminado pelo fungo prova que ela imune, diferente das barras de ração dos demais. As máscaras de gás do game foram suprimidas, mas a fotografia das tomadas abertas e até pequenos eventos simulam com fidelidade o jogo. Ellie ainda sobe na madeira exatamente como no videogame. Vou corrigir inclusive essa parte do texto. E assim como a protagonista, Tess morre infectada matando outros zumbis com uma bomba. No jogo são guardas da fedra, mas o seriado tem uma fidelidade que assusta de fato e isso é muito importante para a gente se manter muito bem informado. Esse daí é o textinho que eu escrevi a respeito disso. Eu vou só acertar mesmo essa parte aqui do texto que ela não é sobre, ela sobe a madeira exatamente como nos outros capítulos da série. Deixa eu só pegar aqui um minutinho. Deixa eu só um pouquinho que está carregando aqui. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui. Curtam, compartilhem que é bastante importante. Ela sobe a madeira exatamente como no videogame. Vamos pegar aqui só um minutinho. Estou arrumando aqui o texto porque eu tenho um olho para achar meus próprios erros que é lindo. Vendas de The Last of Us parte 1 triplicam após o lançamento da série. Notícia lá do Canaltech. As vendas de The Last of Us parte 1 mais do que triplicaram após a estreia da série na HBO. Os números de vendas do jogo no Reino Unido mostram um aumento de 238% na comercialização das versões físicas do game. O total suficiente para tornar o título lançado originalmente em setembro de 2022 o vigésimo mais vendido da semana. Enquanto os números absolutos não foram divulgados pela consultoria de EFK que faz o levantamento semanal apenas as porcentagens devem ser suficientes para alegrar a Sony. Afinal de contas com a chegada do seriado de The Last of Us também alavancou as vendas do game original em sua remasterização para o Playstation 4 com aumento de 322% a aparição em 32º lugar entre os maiores sucessos do período. O vencedor da última semana entretanto foi Fire Emblem Engage exclusivo do Nintendo Switch que aparece no topo da lista de mais vendidos no seu lançamento. De acordo com os números as vendas foram 31% menores do que o do game anterior The Three Houses mas ainda bastante para tornar esse o segundo maior lançamento da franquia no Reino Unido. O Top 13 é formado pelo todo poderoso FIFA 13 com uma queda de 21% das vendas mais manutenção na segunda colocação e God of War Ragnarok que ficou em terceiro apesar da baixa de 26% nas comercializações. Mario Kart 8 Deluxe continuou figurando entre os mais vendidos da semana na quarta colocação e com o ranking de maiores completados por outro blockbuster Call of Duty Modern Warfare 2 Então essa é a lista de mais vendidos e a fonte é o Games Industry para justamente a gente ficar muito bem informado. Vamos ver aqui mais algumas informações importantes a respeito do novo Zelda que vai chegar provavelmente nesse ano. Aos esperas de Zelda Nintendo quer aumentar a produção do Nintendo Switch. A Nintendo estaria planejando aumentar a produção do Nintendo Switch a partir do próximo ano fiscal a partir de abril de 2023 para preparar o terreno para o lançamento de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. A informação é de fontes da Bloomberg que afirmam que a Nintendo já teria entrado em contato com fornecedores e parceiros da montagem. Caso a informação seja verdadeira a medida seria uma forma de compensar a escassez de componentes semicondutores e outros problemas logísticos em razão da pandemia da Covid-19 nos últimos dois anos. Agora a empresa já estaria preparada para suprir toda a demanda pelo console que chega ao seu sétimo ano de mercado em março. Vamos ver aqui o trailer desse jogo lindo. do mundo. Do mundo. Amém. 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 Jogo lindo, hein, gente? Muito legal. Muito bacana. 12 de maio de 2023. Vou chegar. É isso, meus amigos. Vamos então para a última notícia da noite de hoje. A Microsoft dá uma péssima notícia para as fãs de Silent Hill e Final Fantasy. Vamos ler essa notícia do Canaltech também. Quem acompanha o mercado de jogos está acostumado a ouvir sobre acordos de exclusividade, mas é bem mais raro o comentário de contratos de exclusão. Mas foi justamente isso que a Microsoft acusa a Sony de fazer com grandes jogos como o remake de Silent Hill 2 e Final Fantasy XVI, Bloodborne e outros, pagando para que eles não cheguem às plataformas do Xbox. A fala vem como parte da resposta da companhia à Comissão Federal de Comércio, FTC em inglês, do governo dos Estados Unidos, como parte do embrólio envolvendo a compra da Activision Blizzard. No processo em andamento na justiça americana, a acusação é de que a Microsoft estaria tentando monopolizar o mercado com a companhia rebatendo com práticas de sua rival que considera anticompetitivas. Nos documentos, a Gigante diz que os acordos de exclusão são práticas comuns nas parcerias entre a empresa japonesa e as desenvolvedoras parceiras, que são incentivadas a não trabalhar a exclusividade com o PlayStation, mas sim de excluir a Xbox. Os contratos seriam parte da estratégia para ampliar o domínio da Sony sobre o setor. A Microsoft vai além citando que os games, principalmente os distribuídos pela Konami e Square Enix, trabalham em um sistema de exclusividade temporária, sendo restritos ao PlayStation pelos primeiros 12 meses após o lançamento. Depois disso, entretanto, eles ainda não podem ser lançados para o Xbox, chegando somente para a PC, como ocorreu com o remake de Final Fantasy VII, outro grande blockbuster citado pela empresa americana como ferramenta de controle de mercado. Em comunicado que acompanhou a submissão de um documento de 36 páginas, que serve como resposta a FTC, a Microsoft diz estar comprometida com a defesa da competitividade do mercado de games e que busca chegar em soluções criativas junto aos reguladores, de forma que esse aspecto seja mantido. A expectativa é de um acordo, caso contrário, caso será levado aos tribunais. A análise da resposta é de apontar os dedos no que toca a Sony, mas pouca agressividade nas relações com o governo americano. Enquanto a empresa se mostrou impassível com a sua ideia de lançar jogos da Activision no Game Pass em seus respectivos lançamentos, outros pontos estão em aberto para discussões. Entretanto, a Microsoft afirma que a abertura do processo da FTC é uma violação dos direitos constitucionais da empresa, principalmente no que toca à neutralidade da avaliação, com a ação sendo movida a partir de julgamentos prévios do órgão sobre o caso. No Brasil, o negócio já foi aprovado, mas lá fora as discussões continuam. Enquanto outros órgãos regulatórios da Europa também trabalham com suas próprias investigações sobre o caso, não existem datas oficiais para os novos andamentos do processo movido pela FTC, Square Enix e Konami também não se pronunciaram sobre o assunto, muito menos sobre a possibilidade do lançamento do remake de Silent Hill 2 e de Final Fantasy XVI para o Xbox. Importante matéria aqui do Canaltech e essas são as notícias de hoje, gente. Muito obrigado a todos aí pela presença e da Long Prospera, gente. Boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou, lembrando do Pix e também do nosso padrinho no Drops de Jogos, gente. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.